A CIDADE NO BRASIL 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 É o show, é o show É a smartza, humor, buddy, satire, zakom, yo You're so sweet, Poet Lava. I think I have a crush on you. And what do you do with poetry? Poetry bike, I'll play basketball and play special board. Painting? Wow! Painting, poet and player. Three pieces. Painting. Modern art. Ready? Rajiv? Rajiv? Planted, right? Good plan. Aditya Rajiv. Rajiv Aditya. Yeah! 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 Okay! Okay! And, Alisama, how did you find a poem collection? I'm trying to try it all. Yeah! Yeah! And you know something? You know something. You know my husband's that ex-menging, You know something? I'm a pretty hard man. Você já quer dizer que você é meu primeiro amor. É isso? Viva, eu quero te dizer que eu tenho 3,000 salários para você. Qual é a verdade? Então, você quer fazer alguma coisa, você quer dizer que você está dando um malhado, mas você quer dizer que você está dando um malhado? Viva, eu quero dizer que eu quero dizer. Seguid. Obrigado. Então, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Sim, sim, Rajiv. Você vai falar sobre isso? Não, não. Não, não. Olá, filho. Olá, filho. O que você faz isso? Você vai fazer isso aqui? Viva, espera, espera. Você está aqui, você está aqui. Vamos falar sobre o que você faz? Você vê o seu história? No, ele está no meu rapido. Não, você está no meu rapido, quem é um vilão? Qual é um vilão? Se você que se fosse um crime de comissão, você não sabe por que você seja no perigo? Se você não me lembra, você não sabe se você não me lembra? Você sabe que é isso? Você sabe que é isso. Então, você sabe que é isso? O que você está aqui? Assim, eu me disse que o que derrotou a minha filha. O que? Bem, então eu estou falando aqui. Vamos lá, não se descançam ainda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não se tome, não se tome. Que tipo-se nos nomes não tem a gente que já se tornou. Se você não se tornou, é? T-A-R-A-T-A-R-A. Então, como se tornou em suas língas? E agora que você fez? Estar! 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 Ainda não sei o que você gostou? A nome da Germany da nacional de Berlim. 2006 ano de World Cup, na Alemaní! Você vai dar uma série de nome de nome de nome? Você vai me interessar em nome de nome de nome de nome? Por que? Eu não sabia que eu ia lhe apreciando a vida com as pessoas. E esse era o cara de amigos. Agora, assim, me disse que eu ia pagar com as pessoas. Então, me disse que eu ia pagar com as pessoas e ele ia pagar por seu filho. Você pode tomar a minha roupa como ele, não é que eu ia pagar a sua família? Não, não, não. Eles vão ficar com as pessoas a vida. Oh, eu poderia pensar algo assim. Eu fiquei com as pessoas, né? Você sabe que você está fazendo isso? Eu. Você está fazendo isso. Você está motivando para eu não conseguir. Eu estou fazendo isso, não? Não, não, não. Todos estão fazendo isso. Todos estão fazendo isso mesmo. Todos estão fazendo isso mesmo. Agora eu estou fazendo isso mesmo. Eu estou fazendo isso. Excuse me, como é? Eu estou fazendo isso aqui, mas você. Então, você está com os irmãos? Então, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso. Você é assim? Você é tão legal. Você é tão legal. Você é tão legal com AD? Como fazer AD com a relação com AD? Você é tão legal com essa legalidade. Você é tão legal. Você tem que ter respeito para fazer isso. Eu vou falar sobre ele. Eu não vou falar com o meu irmão. Especialmente, O que você tem aqui? Que você tem que fazer isso? Eu acho que você tem que fazer isso! Anyway, eu conheço aqui em Moscou. Nice meeting you. Aante Aru. Aante Aru! Aante Aru! Aante Aru! Oho! Eu vou ter que sair de novo. Como assim? Eu sou o pessoal, Aante Aru! A Andi Serial! Oho! Oho! Eu sou o Vissal. Eu sou o Rajiv. Oho! Eu sou o cara de um estrangeiro. Eu não tenho nada. É que eu acho que você não pode ir embora. É uma vez que... Por que você não tem mais 6 dias? Você vai fazer isso, mas não tem mais que você tenha o nome do meu conhecimento. Você não tem mais que você tenha. Você tem mais que você tenha, você não tem mais que você tenha. Obrigado. Você não vai falar. Eu não tenho certeza que eu não tenho ideia de que eu não tenho mais nada. Ah, é isso aí que eu não sei fazer isso aqui. Bishal, para você não. Vou para ela. Vamos, vamos para. Vamos para. Vamos para ele. Mámo! Ongul, é um nomeado. Rájip, ongul. Bishal, ongul. Nama-aste, ongul. Ongul! Transcrição e Legendas Pedro Negri